Eu não quero confessar, eu sei, não quero me entregar tão fácil Mas você chega devagar com esse jeito de me olhar bem fundo Minha timidez vai embora, eu sei Te quero pra mim Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, baby, eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor Nos meus olhos, nos meus sonhos, minha fantasia é ter você E quando você está aqui, tudo que eu quero é me entregar pra você Deixar meu coração me levar pra você Não quero mais parar Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, baby, eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor O seu amor Eu sei Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor 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 Não dá pra resistir O seu amor O seu amor O seu amor O seu amor Não dá pra resistir O seu amor O seu amor O seu amor O seu amor O seu amor